Mulher sobe, mulher sobe aqui, avisa aí pai Pode subir a menina, sobe no lounge aí dos meninos aí Só mulher, só mulher, só mulher, só mulher, só mulher, pode subir aí Todo mundo dançando 40 vezes, todo mundo dançando 40 vezes E aí todo mundo mostra as unhas Mulher pode subir, hein? Ai, carica Tem pra tu e pra tua amiguinha Mostra as unhas Joga pra trás, encosta, encosta Ai, encosta, encosta Ai, carica Tem pra você e pra sua amiga, só escolher Ai, carica Ai, carica Vem, amor Maravilha